O Continental do mundo de John Wick O nome ficou um pouco grande, acho que o ideal seria o Continental, mas talvez as pessoas não se lembrassem que o Continental é aquele hotel que tem nos filmes do John Wick Então pra vender o filme é melhor colocar o nome desse grande Mas ok, vamos a sinopse do IMDB O Continental é uma rede de hotéis localizados em todo o mundo que funciona como um território neutro para membros do submundo do crime Eles são frequentados por muitos assassinos notórios E aqui nós vamos Galera, antes do conteúdo eu queria avisar sempre, se você está vendo esse vídeo não é inscrito, se inscreve aqui embaixo Dá um like pro YouTube, compartilha pra outras pessoas e pode escrever um comentário que eu vou responder esse comentário Olha que coisa curiosa, ontem eu postei um vídeo aqui sobre Mercenários 4 E aí você pensa, de um lado você tem um filme pra cinema estrelado por Jason Statham e Sylvester Stallone Do outro lado você tem uma série pra TV, spin-off de um filme de ação E que o maior nome do elenco é o Mel Gibson no papel secundário Aí você pensa, qual dos dois deve ser melhor? E quem diria que a série de TV, spin-off do filme, é muito melhor que Mercenários 4 Aliás, antes de entrar na análise, deixa eu só avisar Eu só vou falar do primeiro episódio, porque até agora só tem um episódio no ar Eu lembro que quando eu fiz One Piece, quando eu comentei One Piece Eu perguntei se era melhor fazer só o primeiro episódio ou se esperar a série inteira E acabou que One Piece eu vi a série inteira e fiz um vídeo comentando tudo Mas One Piece é uma série da Netflix que tem todos os episódios juntos Todos os episódios são lançados de uma vez E o Continental é uma série da Amazon Prime que tem um episódio por semana Então se eu quiser falar sobre todos os episódios, eu vou ter que esperar São só três episódios, é curta, é uma série curta Mas eu vou ter que esperar mais duas semanas para os próximos episódios Então eu prefiro, vamos fazer logo no primeiro, depois quando acabar De repente eu faço mais um vídeo Se vocês quiserem um outro vídeo comentando tudo Escreve aqui embaixo que eu de repente faço um vídeo depois comentando todo o resultado Toda a série Para quem não lembra, o Continental é aquele hotel que tem nos filmes do John Wick Onde você não pode matar ninguém lá dentro Todo mundo lá dentro está seguro É proibido matar, as pessoas respeitam isso E que você troca as moedas por outras coisas que estão lá E tem um monte de coisas sobre o hotel E é legal você ver uma série que fala do hotel A série não fala do John Wick A série na verdade, ela se passa nos anos 70 E mostra um jovem Winston Winston é aquele cara que é o cara que manda no hotel Não sei se é o gerente do hotel Mas é o cara que está em todos os filmes do John Wick Vivido pelo Ian McShane E aparece um Winston novo que ainda não trabalha no hotel E mostra, provavelmente vai mostrar como ele chegou A posição que ele chegou no hotel Porque ele é um cara muito importante nesse hotel continental de Nova York A série não deve mostrar o John Wick Porque se passa nos anos 70 Então se o John Wick já era nascido Ele devia ser uma criança Então não deve mostrar o próprio John Wick Quem mostra até agora mostrou o Winston Novo, claro, anos 70 E mostrou também um Sharon novo Sharon é o personagem que foi do Lance Hedrick Infelizmente faleceu recentemente E é legal você ver que já tem um Sharon lá Ele também tem um papel ainda Quer dizer, um papel não no filme Mas ele tem pouca importância no hotel Mas ele já trabalha no hotel E aí a gente vai ver como é que esses dois Vão conquistar a posição que eles têm nos filmes Isso deve se desenvolver até o fim do terceiro episódio O grande diferencial da franquia John Wick São as cenas de ação Porque o primeiro John Wick foi dirigido por Chato Stahelsky e David Leitch Depois o David Leitch ficou só na produção E o Chato Stahelsky dirigiu os outros três sozinho E o grande diferencial é que esses dois caras Antes de dirigir, eles eram dublês Então pensa só Eu sou músico Se eu dirigir um filme E tiver alguém tocando Eu vou prestar atenção No que o ator está interpretando enquanto músico Porque quando você está dirigindo um filme Você traz a sua experiência pessoal Se os caras eram dublês Eles vão trazer essa experiência pessoal deles Para o filme Então as cenas de ação Dos filmes dirigidos pelo Chato Stahelsky Pelo David Leitch E pela galera que anda com eles São cenas de ação muito bem filmadas Diferente do Mercenários 4 Que eu comentei ontem Que são cenas qualquer coisa Aqui todas as cenas de ação São muito bem filmadas Aqui que eu estou dizendo nos filmes John Wick E a direção desse primeiro episódio Brothers in Arms É de Albert Hughes Que não é um cara que era dublê É um cara que não tem experiência nessa onda O cara fez aquele do inferno Um tempo atrás O cara fez o livro de Eli Ele tinha Ele não sei que fim levou Mas ele trabalhava sempre com o irmão dele Era o Hughes Brothers E agora ele está sozinho Não pesquisei para saber Devia ter pesquisado Concordo Mas o fato é O Albert Hughes Não tem o background De dublê Que o Chato Stahelsky E o David Leitch Tem Mas ele conseguiu manter Uma boa Conseguiu manter O clima Dos filmes de John Wick O Chato Stahelsky E o David Leitch Aqui aparecem só Como produtores executivos Claro que o que mais Chama a atenção aqui São as sequências de ação Tem algumas sequências Muito bem filmadas Já vou entrar em detalhes sobre isso Mas eu também destacaria Outros pontos positivos Na série Toda a ambientação Nos anos 70 É muito bem feita Todos os figurinos Os próprios Os cenários Tudo é muito bem feito E a trilha sonora A ajuda A trilha sonora Fica alternando Entre disco music Clássicos Setentistas Rock and Roll A trilha sonora é muito boa E toda a ambientação É muito legal O mesmo falo Sobre a fotografia Que consegue fazer Um visual bem parecido Com o dos filmes E para completar Tem alguns personagens Bem bizarros O que é coerente Com os filmes Que também tem Alguns personagens Meio bizarros Um parágrafo a parte Para falar dos 12 primeiros minutos Do primeiro episódio Se você ainda não viu E você tiver a dúvida Veja os 12 primeiros minutos Que é até começarem Os créditos iniciais Começa com uma Plano sequência Um plano sequência Que eu achei bem legal Porque é uma câmera Subindo por uma escada E ela não sobe Junto da escada Ela sobe Devia estar amarrada Em alguma coisa Não sei como é que Fizeram para subir a câmera E ela entra em uma festa E tem uma festa Acontecendo um monte de coisa E a câmera passeando Por aquilo tudo E tudo em plano sequência E aí o personagem sai E faz um assalto E tem uma sequência De tiro, porrada e bomba Que cara Que sequência Bem feita Não conheço Eu não consigo imaginar Algum fã de John Wick Que vai pensar Que vai ver essa cena E vai pensar Não, essa sequência De ação É muito Muito boa Eu critiquei ontem No vídeo sobre Mercenários 4 Desculpa Mas é que o vídeo Está recente aqui Eu fico comparando Mercenários 4 Com esse primeiro episódio Do Continental Mas Uma coisa que eu critiquei É quando você tem Poucos Mocinhos Lutando contra muitos vilões E os vilões todos Parecem incompetentes E nessa sequência Você tem um cara Lutando contra vários Sei lá Dezenas Só que Os outros não são incompetentes É Como você mostra Isso De uma maneira Que convence Que o cara Que está lutando É realmente Muito bom Porque os outros São bons Mas ele é melhor Do que os outros É uma cena Muito bem filmada Muito violenta E cara Que sequência Sensacional Você já começa Com o pique Lá em cima Eu quero ver mais disso Se eu puder fazer Uma crítica Eu não gostei muito Da perseguição de carros Que tem mais Para o fim do episódio Eu acredito Que deve ter algum Problema orçamentário Que eles não conseguiram Filmar Uma sequência Muito Sei lá Foi muito cortado E muito de dentro Do carro E eu achei que Ela ficou meio esquisita Não chega a estragar o episódio Claro que não Mas eu penso Se você não tem orçamento Para fazer uma boa Sequência de carros Você não precisa Usar sequência de carros Você pode Focar As suas sequências Já são em outras coisas Porque focou E funcionou muito bem Nas outras Não estragou Mas que ficou estranho Ficou estranho O Continental do Mundo John Wick É uma série curta Vão ser apenas Três episódios Teve agora Essa semana Vai ter outra Semana que vem E outra na outra semana E são episódios longos Esse episódio Tem uma hora e 26 minutos Ou seja Quase um longa metragem Por semana Para mim Eu acho que o episódio É um pouco longo Se a gente está falando de série Mas Vou pensar que são Três filmes Que vão ser lançados Três filmes Que se completam Para mim Eu gosto desse conceito De fazer uma série por semana Eu sei que muita gente Gosta de pegar uma série inteira Tipo o que a Netflix faz Que coloca a temporada inteira Da série E a pessoa vê direto Maratonando Fazer o binge watching Eu não gosto muito De binge watching Em minha opinião Desculpa se você gosta De binge watching Mas eu penso o seguinte Eu prefiro ver um filme Ou ver uma série Um episódio de série E ter um tempo Para digerir isso Tipo eu vi O episódio E eu estou pensando Em coisas sobre o episódio E estou pensando Em coisas que eu vi E eu posso voltar Para rever alguma coisa Que foi legal E aí eu fico pensando Como é que vai ser E para quando eu for ver O próximo Na semana que vem Já vai crescer tudo E eu acho que Que isso funciona melhor Quando você está vendo Uma série Porque você consegue Curtir melhor Cada episódio Se tem um episódio Por semana Do que se for tudo Uma vez Porque você vai ver Tudo uma vez E de repente E acabou E tipo Não deu muito tempo De curtir isso Eu para mim Eu gostei Desse conceito Gostei dessa série Do modo antigo De ser um episódio Por semana No elenco O único nome conhecido É Mel Gibson Que ele faz Um papel secundário Ele não faz O papel principal É o principal nome Mas não é o principal papel E o resto Todas as pessoas desconhecidas Eu achei que todos Estão bem Não tem nenhum ator Que eu achei ruim Mas eu tive um problema Talvez seja um problema meu Que eu acho Que tem alguns personagens Que são meio parecidos Alguns atores São meio parecidos Não é problema de atuação É problema Da caracterização Do ator Eu lembro que Um tempo atrás Eu li sobre Filmes de terror Com atores Ou atrizes desconhecidas E tipo Você faz um filme de terror Com duas atrizes desconhecidas Você tem que ter Uma loura e uma morena Porque se você tiver Duas louras Ou duas morenas O espectador vai se confundir E aqui Os dois que estão No assalto no início Os dois são Caras brancos cabeludos De cabelo liso E ainda tem um outro cara Branco cabeludo De cabelo liso Que é o que perde os dedos Esse é diferente Porque o cabelo É louro Mas os outros dois Têm o cabelo da mesma cor E eu me confundi Quando apareceu O outro Porque um é um dos principais O outro não é E quando apareceu o outro Eu pensei Mas peraí Esse não é aquele Eu achei os dois Meio parecidos E eu pensei Cara Sei lá Podiam ter arranjado Uma caracterização Um pouco diferente Falha minha Não estou dizendo Que isso é falha do filme Mas eu confundi Os personagens E acaba que é muito personagem Porque ao longo De quase uma hora e meia Eu fico entrando E saindo personagem E eu meio que me perdi Agora Sobre Voltando ao elenco O elenco só tem Nomes desconhecidos Mas uma vez eu já comentei Aliás acho que eu já comentei Isso mais de uma vez Eu tenho uma memória Meio bizarra Para guardar nomes E aí eu fui ver os créditos E eu vi Peraí Marina Mazepa Aquele casal de irmãos esquisitos Aqueles do cabelo Cabelo com franjinha O cabelo parece o do Onde os fracos não tem vez É aquele cabelo com franjinha A irmã Ela Ela Que aparece ela Fazendo um alongamento Ela é Ela fez a Ela é uma bailarina E contorcionista Que fez A criatura Em maligno Por que eu guardei Essa informação? Não sei Mas eu guardei Essa informação O primeiro episódio Termina com um gancho Muito legal Que é uma frase Que já foi usada Pelo John Wick Não me lembro em qual filme Que é Guns A lot of guns E cara Eu estou empolgado Eu quero logo O próximo episódio Mais uma vez Obrigado por ter chegado Até o final Você já conhecia Essa série continental? Procura isso Eu sei que hoje em dia As pessoas só veem o que está na Netflix O que está em outros filmes E as pessoas esquecem de ver Mas cara Vale muito a pena Se você curte A onda do John Wick E se você não curte A onda do John Wick Você está errado Porque os filmes do John Wick São muito bons Então veja o filme Comenta aqui embaixo Que a gente troca uma ideia Em breve nos vemos de novo Valeu